Fala aí pessoal, aqui é o Veno Extreme, trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal E no vídeo de ontem galera, eu li os comentários de todo mundo e vocês disseram Pra eu comprar isso que estava aqui por 9 dólares e 99, que dava cerca de 38 reais Que vinha um baú lendário galera, vinha 1.200 gemas e 100 mil de gold Valia a pena, porque 100 mil de gold custa 4.500 gemas galera, 4.500 gemas Já valeu a pena pelo baú de gold e a carta que veio no meu baú lendário aqui galera, foi uma princesa Cadê nossa mítica princesinha? Ah, eu tenho o Dex aqui em cima que eu uso ela Olha aqui, foi a nossa princesa, nós precisamos de mais duas princesas pra passar ela pro nível 3 Hehehe, o bagulho tá ficando sinistro aqui Galera, deixa aquele like, ah! Se você se assustou deixa aquele like aqui no vídeo de Clash Royale galera A galerinha tá fazendo uma competiçãozinha aqui interessante de Clash Royale com Minecraft Ver quem consegue bater o maior número de likes Vamos fazer essa disputa galera, a galerinha que curte Clash Royale dá like aqui E a galerinha que curte Minecraft dá lá E quem curte os dois, dá like nos dois vídeos galera Sério, é muito importante, por isso que toda vez eu peço o apoio de vocês aqui com likes no vídeo Seguinte galera, o que eu vou fazer? Hoje eu vou fazer duas míticas batalhas Peraí que tá passando uma moto aqui maldita Beleza, já foi embora Vou fazer uma batalha usando o deck que eu tô usando direto Que é o deck do Lucas aqui, do Clash On E vou fazer uma batalha usando o deck do Ryan, BR Lá do nosso clã Extreme Bolado Se você é Extreme Bolado, tente entrar lá no nosso clã Que de vez em quando surgem vagas lá Fiquem atentos lá no clã, de vez em quando surgem duas vagas por vez Já é? Beleza, vamos fazer a primeira batalha com o deck do Ryan E depois vamos fazer uma batalha com esse deck aqui E vamos ver se a gente vai, como é que a gente vai se sair Nessas batalhas que vão vir aí galera Ai Beleza Vamos dar uma boa sorte pro rapaz Tá, ele não é muito comunicativo Ok, botei o príncipe de um lado O mago de um lado Ele colocou o gigante do outro Não faz mal Vou colocar a mosqueteira aqui A peca na frente da mosqueteira Ai, deu dano na minha peca ainda, mano Ainda deu dano na minha peca Ok, ok Ok, ok O gigante dele vai chegar na nossa torre Chegou Tá vindo ali com um cavaleiro Beleza Vamos colocar aqui a Valkyrie Vamos dar um choque nesse deles aqui Pra eles dar uma paralisadazinha E vamos colocar um mago atrás da Valkyrie Galera O nosso ataque O nosso combo que nós vamos fazer Ele fez a nossa peca voltar E tá tomando um dano hard ali Vamos colocar aqui longe O nosso ataque principal O nosso combo Vai ser peca Com o Spark Eu não tive a oportunidade De colocar um coletor de elixir ainda aqui E ele tá tacando bola de fogo Direto, direto, direto Pra matar a nossa mosqueteira E tá conseguindo Tá dando certo Mas ela conseguiu dar dois hits ali na torre dele Beleza Vamos atacar por aqui então Colocamos aqui O nosso peca Eles vão levar quase a nossa torre toda E vamos lançar o nosso ataque agora Galera Vamos lançar Levou uma torre nossa Beleza Tranquilo 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 Muita calma nessa hora Colocou um mago de gelo Que eu vou tentar levar com uma bola de fogo Não sei se eu vou conseguir Não consegui Beleza E o mago de gelo Tá dando um dano Federal Ali no No nosso Vira pro Aqui cara Aqui ó Boa Ok Temos que tentar chegar naquela torre dele ali A todo custo Galera Temos que tentar chegar lá A todo custo Vamos jogar mais um Spark Aqui atrás agora Quando der Der tempo Caraca mano Ele fica tankando com esse gigante Pra segurar as nossas tropas Vamos jogar aqui um Uma bola de fogo Porque o calor tá de matar Vai ser na Praia da Barra Que uma Noda eu vou lançar E eu não vou conseguir chegar lá Não vou conseguir Vou perder a primeira batalha mano Vou perder a primeira batalha Ok 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 Já me Já vi que já perdi Já vi que já perdi Pera aí Vou fazer o seguinte Galera Eu queria pelo menos Que a bola de fogo chegasse Pra eu derrubar essa torre dele Mas ele vai derrubar essa torre nossa Ele vai derrubar essa outra torre nossa Derrubou Caraca No último segundo Não tinha como segurar Pelo menos levamos uma torre dele Perdemos 30 troféus Vamos fazer agora Ai Ai Travou tudo aqui Beleza Voltou ao normal Ai meu Deus Tá Parou de dar o tilt Vamos trocar aqui o nosso deck E vamos ver O que que sai Disso aqui Galera Bele Bele Escochorro Eu tenho muito medo de jogar o coletor de elixir primeiro Que esses caras costumam vir com Com corredores mano Eu tô encostando o braço no fio Tá bugando a parada toda Vamos colocar ali a horta de servos Beleza Ele já colocou Colocou ali A mosqueteira E a gente vai colocar aqui A princesa Pra tentar Segurar Esse maldito dele Vai princesa Mata essa valquíria Maldita não Alquíria não Mosqueteira Calma galera Esse deck aqui a gente tem que jogar com muita calma Eu vou começar um ataque pelo outro lado agora Relaxem Relaxem que nada tá perdido Por enquanto Por enquanto Beleza Vamos segurar esse corredor dele aqui Não conseguiu levar essa torre Bom Vamos colocar o mago de gelo de suporte Aqui na nossa peca Uma princesa aqui atrás Beleza E os goblinzinhos aqui Pra ajudar a nossa peca A detonar Beleza Elevou uma torre nossa Elevou uma torre nossa Não criamos pânico Galera Não criamos pânico Não criamos pânico Vamos levar uma torre dele também Beleza Beleza E o nosso ataque tá indo hard ali Nosso ataque tá indo hard ali Tá indo bruto Será que ele vai atacar a torre do rei galera? Será que ele vai focar na torre do rei? Eu poderia focar na torre do rei dele Porque olha lá A gente tá indo muito bem Vamos colocar aqui uma peca Um mago de gelo Tem uma princesa pra acertar Aquele lançador que tá ali atrás Maldito Morre Só morre mano Vou colocar as três mosqueteiras Lá na frente galera Se liguem Três mosqueteiras aqui Beleza Vamos ver o que que acontece aí agora Vamos ver o que que vai dar daí agora Vou colocar aqui minha horda de servos E colocar aqui um mago de gelo Pra dar uma segurada E outra princesa aqui atrás Mas ele vai jogar alguma carta Que vai detonar a minha princesa com certeza Mas demos três coroas cara Demos três coroas Bolado Blindado Pra caramba Três coroas Na arena lendária Não recuperamos o número de troféu que a gente perdeu Perdemos 30 Ganhamos 25 Mas tá ok Ganhamos um baú de ouro Porque a gente é fera E completamos lá em cima também O baú da coroa Que eu vou abri-lo agora Beleza Eu acho que a gente tem que jogar mesmo com o deck Que a gente sabe jogar galera Trocando de deck Não resulta muito Fica aí a minha dica Peguem um deck que vocês sabem jogar E foquem com ele E vai até o fim E detonem Dê soco na cara dos caras Fechou? Eu acho que assim É a melhor coisa Que tem pra se fazer A galerinha tava pedindo Vídeos Comigo batalhando Tá aí Ih O som ficou horrível Vou ter que abaixar o som do jogo Tá aí o vídeo comigo batalhando galera Teve ontem E teve hoje também Deixa aquele super like importantíssimo Eu agradeço demais galera Um super abraço Fiquem bem E aí Tchau 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 Tchau